A gente mostra agora a situação de pessoas que não tem casa nem emprego. Para não morar na rua, elas ocuparam um hotel abandonado no centro da cidade. As condições são precárias, segundo elas. Em pleno centro da cidade, um cenário de descaso social. O antigo hotel Aperipê serve de moradia para famílias que alegam não ter para onde ir. Atualmente, todos os 50 quartos dos quatro andares estão ocupados. As pessoas vivem em condições precárias. Por aqui, tudo é improvisado. No cômodo apertado, elas dividem a sala, o quarto e a cozinha. Os moradores até têm acesso à água encanada e à energia elétrica, mas através de ligações clandestinas. As roupas são colocadas para secar ali mesmo nos corredores. Doações e pequenos bicos garantem a alimentação. Aqui é ruim demais, aqui, de viver aqui. Aqui é alimentação não tem, porque foto de emprego, para mim, para o meu esposo, não tem. A alimentação é para a rua, de noite, para a sopa. Roupa aqui, a energia aqui, falha às vezes, queima, pega fogo. Mais de 25 crianças vivem nessas condições. Muitas nasceram aqui. É o caso do pequeno Ícaro, de três meses. É difícil, né? Não é fácil, porque conviver com criança em um vão só. As crianças querem brincar, não tem espaço, né? Eu tenho que deixar elas dentro de casa, porque não pode estar deixando aí à toa para não cair das escadas. Não tem segurança para elas estarem brincando. Viviane mora nesse quarto com os três filhos. Sem cama, todos dividem no chão o mesmo colchão. Se dorme nós três no colchão, tem aquele, mas aquele não quer dormir naquele, aí dorme nós três aqui. Isso, nos quatro. Há quase um ano, as famílias foram retiradas do local, mas retornaram há nove meses. Em meio às dificuldades, sonham em ter a casa própria. Gostaria que as autoridades chegassem por nós, vejam a gente que está sofrendo aqui e ajudassem a gente, porque aqui para nós, todo mundo aqui tem criança. Aqui para uma criança que fica morando aqui, não tem condições. A nossa produção entrou em contato com as assessorias das Secretarias de Ação Social do Estado e do município de Aracaju, mas ninguém foi localizado para falar sobre a situação dessas famílias.